Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao LabCast. O LabCast é este programa maravilhoso que vai te conectar com pessoas incríveis que desenvolvem tecnologia, que fazem projetos com tecnologia, que estão vivendo de coração para compartilhar um conhecimento bacana sobre como é essa parada toda de estar desenvolvendo tecnologia no Brasil. Tenho certeza que vocês vão adorar o episódio de hoje, porque o episódio de hoje é com o Fabio, uma pessoa incrível que já está desenvolvendo um produto, que já teve diversas experiências, tanto em protótipos mais artesanais, quanto em até fazer um produto que já está entrando no mercado, que já tem experiências maravilhosas para contar para a gente, diversas fases do processo de produção de um produto. Antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu apresentar para vocês também a patrocinadora oficial do LabCast, que é a Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores que tem o melhor portfólio de fabricantes em seu site. Então, se vocês querem pesquisar componentes eletrônicos para botar nos projetos de vocês e querem saber informações que estão no datasheet, parte número, fabricantes, se esse componente eletrônico está obsoleto ou não, você vai fazer todas as pesquisas dos seus componentes, a melhor pesquisa de componentes eletrônicos dentro da Mouser. Então, aqui meu povo, já estou deixando aqui no chat para vocês e para quem estiver assistindo depois no YouTube, na descrição do vídeo vai estar o link para vocês clicarem, já deixarem salvo nos favoritos, porque esse link vai acompanhar vocês por todos os projetos que vocês vão desenvolver, porque vai ser a melhor pesquisa que vocês vão fazer. Porque assim, quem é que quer ficar pesquisando componente eletrônico no Google, gente, faz uma pesquisa bonitinha, faz a pesquisa lá na Mouser, beleza? Meu povo, mostrando para vocês algumas das dinâmicas que acontecem no LabCast hoje, infelizmente a gente não vai estar com esse papo mais direto com o chat, mas vocês podem resgatar as perguntas para o nosso convidado do LabCast e deixar aí uma mensagem, fazer uma pergunta, só resgatar as perguntas aqui com os pontos de canal que vocês vão poder interagir de pertinho com a gente nesse bate-papo, beleza? E também, o Hidrabot está ligado, mas vamos avisar o seguinte, vocês podem acionar o Hidrabot, mas ele só vai brilhar, eu não vou lá buscar água hoje, beleza? Porque a gente vai estar aqui conversando com o Fábio. Beleza, então, recados dados, vamos chamar ele para cá. Muito boa noite, Fábio, tudo bem contigo? Tudo jóia, Julio, boa noite, obrigado pelo convite. Nossa, um prazer te receber até porque eu tenho muitas perguntas, muitas dúvidas também, acho que tenho muita experiência para compartilhar e como eu estou trilhando um caminho muito parecido com o teu, eu também quero absorver o máximo de conteúdo possível para também saber quais são as fases que estão me aguardando aí nesse mundo de desenvolver hardware, né? É, vamos lá, vamos trocar ideias, a gente tem bastante para compartilhar e aprender, né? Acho que faz parte, assim, da comunidade estar trocando essa experiência. Mas antes da gente começar, Fábio, a falar realmente sobre toda a tua experiência que tem aí para te poder compartilhar e também fazer minhas perguntas, a gente sempre faz aqui um aquecimento com o pessoal que vem para o LabCast fazendo umas perguntas meio aleatórias, perguntas, assim, perguntas que talvez tu só ouviu quando era criança, né? E eu quero saber qual é o teu chocolate favorito, Fábio. KitKat. KitKat, olha só. O chat sabe aqui que a gente sempre fala o seguinte, dá para saber um pouquinho da personalidade da pessoa pelo chocolate favorito dela. Então, assim, já dá para sentir um pouco da tua personalidade sabendo qual é o teu chocolate favorito. Simples, fácil, já acaba rápido e já pronto para outro. E é crocante ainda, ó, sempre tem que ter uma surpresa, ó, que legal. E qual é a tua cor favorita? Verde. Verde? A minha cor favorita é verde. Olha só. Qual é o projeto que tu está desenvolvendo nesse momento? Eita, é difícil falar um, né? Tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Estou trabalhando em vários projetos, mas o projeto que está sem mais evidência é o Franzini Wi-Fi, né? Agora a gente está em uma fase de dar uma lapidada para que vá para o mercado próximo aí da usabilidade final que o público necessita. Então, nós estamos nesse momento aí com o Franzini Wi-Fi. Então, já vamos pegar o gancho aí de tu, já falou do Franzini Wi-Fi, que é o projeto que tu está talvez mais se dedicando nesse momento. Queria que tu conversasse, apresentasse para o pessoal que ainda não conhece o que é o Franzini, o que é o projeto Franzini e como que ele surgiu, como é que aconteceu isso? É, o projeto Franzini, ele surgiu, na verdade, de várias etapas anteriores ao projeto, né? Então, eu sempre tive, né, essa vontade de ensinar, né, eletrônica, né? E sempre estive envolvido no desenvolvimento de eletrônica, mas também na área de capacitação, então, e também na área como professor, né? Então, eu já vim atrás, né, sempre com o intuito ali de ensinar micontroladores, né, para as pessoas e mostrar que micontroladores era uma área importante ali na área de eletrônica, né, que possibilitava que a gente desenvolvesse projetos e tal. E eu via que, né, quando eu estava estudando, os meus colegas sentiam um pouco de medo e acabavam se afastando e não se dedicando ali. E também, depois, quando eu virei professor, eu vi que os alunos também continuavam do mesmo E aí, eu tentei, né, com algumas iniciativas anteriores ao Franzininho, fazer essa parte de capacitação, e aí acabou que a gente, olhando, né, no caso, no passado, a gente foi para o modelo de negócio de dar capacitação e fazer hardware, e depois a gente viu que na época, até isso era por volta de 2012, 2013, isso ainda estava meio engateando no Brasil, né, a gente não tinha um modelo também de negócio meio sustentável, acabou não dando certo, e aí a gente foi para um modelo mais de abordagem de comunidade. Então, nasceu aí o projeto Franzinho, depois Franzininho, que é uma iniciativa onde a gente traz a comunidade para conversar sobre hardware, desenvolver sobre hardware, mas em volta de um projeto chamado Franzininho, né, que envolve placas eletrônicas, programação, e aí a gente traz muito essa parte do it yourself, traz essa, também essas camadas mais baixas, né, do, de se fazer, então, a gente quer que as pessoas que comecem a desenvolver, elas tenham autonomia para depois fazer seus próprios projetos. Então, a gente começa a tirar as camadas que facilitam, por exemplo, o Arduino, que tem ali uma biblioteca que facilita, é um bom ponto de entrada, mas acaba que, em muitos casos, né, você precisa entrar mais um pouco a fundo ali no micontrolador e otimizar o máximo. Então, a gente tenta buscar, trazer as pessoas, né, mostrando que é, trazendo que é legal, que é fácil e tal, mas a hora que a pessoa entrar ali, tentar mostrar um caminho para que ela se torne desenvolvedor e pegue o gosto para ser desenvolvedor. Então, a gente veio trabalhando bastante nos últimos anos, isso mais ou menos, é, mais efetivamente, 2017 para cá, né, com o projeto Franzininho, a gente rodou o Brasil todo com oficinas de soldagem, né, então a gente foi com essa proposta de oficinas de soldagem, com a Franzininho do Yourself, e onde as pessoas montavam o seu próprio Arduino, então não tinha nada de novo, assim, em relação ao hardware, à plataforma, mas mais em relação à pegada, né, aquela dinâmica, onde tinha o processo de soldar e no final a pessoa tinha uma placa para soldar. Então, a gente conseguiu rodar o Brasil praticamente todo, vamos dizer, mesmo quando a gente não foi presencialmente, tinham pessoas, né, da comunidade que fizeram oficinas, então foi um projeto que foi muito bacana, assim, de 2017 até 2019, final de 2019, a gente rodou o Brasil tudo, aí 2020, deu uma parada, né, a gente, nesse meio termo, com a Franzininho do Yourself, a gente começou a experimentar algumas coisas também para ver o que o pessoal realmente necessitava no, no, ali no, na aula, né, professores, alunos e tal, começando a coletar feedbacks e fazer algumas placas um pouco mais diferentes, né, a gente via que a soldagem era bacana, mas só aquilo ali não resolveria o problema, né, a gente começou a testar e aí validamos, né, algumas ideias mais voltadas para o hardware já, entregar um hardware pronto e fazer o pessoal ir mais para a aplicação, programação e aí a gente veio testando alguns hardware e tal, a gente fez uma versão do Make Make, que é o Franz Make, a gente fez uma versão do Franz Boy, que é uma versão voltada mais para games. Essa é bem legal. É, aí, aí 2020, né, a gente deu, né, um banho de água gelada, a gente acabou não tendo oficinas e tal, mas aí a gente aproveitou, né, no caso, para tentar dar uma organizada, porque como a gente vinha muito frenético fazendo, né, oficinas, né, o Franzinho, na verdade, é um projeto que não é meu projeto, assim, que eu consigo dedicar horas, né, então, a gente dedicava mais as horas às oficinas e tal, e algumas horas que a gente conseguia na semana para estar tocando o projeto ali, né, organizando o projeto. Mas aí, em 2020, como liberou, né, não tinha mais oficinas, a gente resolveu dar uma... baixar a poeira, ver como que a gente ia organizar, e aí no segundo semestre de 2020, a gente lançou uma versão de uma placa chamada Franzinho Wi-Fi, que ela converge tudo que a gente já, né, pegou, né, de feedback da galera e até também das experiências da Franzinho do T-Yourself para um hardware que vai atender algumas necessidades. E aí, gente, nessa ocasião, no segundo semestre de 2020, a gente fez uma placa protótipo, né, que é, ela está nessa versão, que é uma placa, é, ela é simples, aqui o nosso foco foi mesmo fazer um hardware, né, para que a gente conseguisse explorar esse soque da Expressif, que é o SP32-S2, né, o hardware é bem simplista, não tem, assim, a gente não pensou na usabilidade, até o conector foi o que a gente tinha na mão, alguns componentes que tinha já aqui, para tentar fazer algo, e aí acabou que a gente, né, fez isso aí, rodou algumas, montei algumas peças agora no final de 2020 para 2021, e aí essas peças chegaram nas pessoas, a gente começou a, agora, não, e aí que é o lance, né, a gente fez o hardware e tal, mas o nosso principal trabalho, por aquilo que pareça, né, não é sem hardware, ixi, qual que é, nosso principal trabalho foi em, em, em softwares, né, ferramentas de programação, é, exemplos, né, para, para a galera começar a fazer, é, o que mais? É, mais nessa parte de ferramentas, é, de software, né, o hardware, então, ele continuou nessa mesma roubagem ali, até agora, até hoje, na verdade, tem uma versão nova, que é uma versão melhorada, esse mesmo hardware, mas com o design mais enxuto e mais preparado para a produção, e, e a gente vai, né, agora, nesse processo, fazer um lote piloto de algumas placas agora, e, e aí depois a gente vai ter esse hardware já um pouco melhorado com, com o feedback aí, com, também com ferramentas para a galera. Então, a gente veio a 2021 agora, trabalhando muito nessa questão de explorar os recursos do, do SP32 e S2, principalmente um recurso ali que, para nós é muito importante, que é a USB, né, então, os modos de operação da USB, que é algo que nas nossas aplicações ela facilita bastante, então, tem muitas aplicações voltadas para o público mais iniciante, onde a gente faz interações externas, e aí ele pode emular um teclado, enfim, tem várias formas ali que a USB pode ajudar, e também no upload do código, né. Então, a gente veio trabalhando muito nesse processo, um dos trabalhos que a gente fez foi integrar a plaquinha, a Fresen Wi-Fi, lá na, na, da Fruit Circuit Python, então, hoje ela tem suporte ao Circuit Python, você consegue programar, fazer aplicações em Python, né, com o Circuit Python. Agora, a gente está trabalhando na ideia do Arduino, para deixar ele mais redondo, né, plug and play possível na ideia do Arduino, e a parte do IDF também, que é mais a camada ali da Expressif, né, também deixando formas que quem for para a aplicação mais industrial, né, quer explorar mais recursos mais próximos do hardware, também possa. Então, a gente veio trabalhando bastante, é um trabalho, sim, pesado, mas... Imagina, imagina mesmo. Vai estar bacana. É, é, o que tu falou é muito bacana, porque muitas vezes o pessoal tem uma percepção de que, tipo assim, ah, eu tive uma ideia, daí eu mandei fabricar, e daí essa ideia estava pronta, e daí eu comecei a comercializar, e todo mundo começou a usar, e acabou, né. Sendo que, pô, não é assim, existe um processo muito grande, existe, como tu falou ali, a primeira versão que tu fez foi aproveitando muita coisa que tu tinha, mas teve que fazer uma versão depois mais voltada para estar realmente um produto que possa ser produzido, e produzido com facilidade, porque em um primeiro momento a gente até consegue ficar montando a mão, né, mas depois disso não tem mais como. Monta a mão, se der problema, você mesmo arruma, tal, mas para colocar no mercado, a história é outra, então... É, a história é outra. É, tem um processo ali, uma etapa que é pesada, assim, para sair da ideia, todo esse processo a gente testa, valida, testa com as pessoas, pega feedback, melhora, e aí depois a gente tem algo que a gente pode, né, desenhar mais voltado para o usuário, mas também tem que ter o, tem que estar bem, né, otimizado para a produção, então a escolha dos componentes, então aí no caso, como você falou da Mouser, né, a escolha do componente é muito importante, então, é um componente que você vai ter uma vida longa, né, para entregar, e também que atenda as especificações técnicas, né, então tem que olhar muito bem para qual componente você vai escolher, para que você não dê um tiro no pé, né, acaba escolhendo um componente que é raro, ou está em final de vida, e aí você vai para a produção, acaba que depois você vai ter que trabalhar. E todo o retrabalho em hardware, né, ele é muito custoso, né? Nossa, muito mesmo, qualquer coisinha que a gente vai modificar, não só assim, custoso em dinheiro, mas custoso em tempo também, porque tanto de tu procurar o novo componente eletrônico, de tu inserir ele, fazer novas versões da placa, essas placas elas não chegam de um dia para o outro, né, não é assim, não é eu pedir, amanhã já está aqui, normalmente demora, e é mais um teste, é mais talvez uma produção, nem sempre a gente acerta de primeira. Mas voltando um pouquinho ainda, tu tinha comentado que a iniciativa do Franzininho começou justamente porque tu estava verificando ali que a galera tinha um pouquinho de receio com essa parte de microcontroladores, de eletrônica, qual era o feedback da galera, assim, o que que tu ouvia bastante, como é que tu sentia esse receio, quais eram as maiores dificuldades que a galera tinha para se aproximar, porque, não sei se tu tem essa percepção, mas eu acho que se a pessoa usar uma vez e conseguir construir um projeto, ela vai sentir, ela vai se apaixonar, mas ela precisa quebrar essa barreira. E o que que tu percebeu ali e quais foram as formas que tu que tu verificou que que tu poderia atacar? É, então, como eu aprendi, né, lá atrás e depois fui ensinar, a gente tinha abordagem de bottom-up, então a gente começava, né, na eletrônica digital, entendia lá sobre arquitetura, né, começava lá desde o flip-flop, ia montando registradores e tal, e aí, beleza, parava, aí depois você tinha uma matéria de micontroladores, e aí, e você estender toda a arquitetura também do micontrolador e estudar, depois você ia lá no, 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 no caso, na época, não tinha nem compilador, né, mais o assembler, né, a gente ia lá configurar todos os bits e tal, para depois você conseguir piscar um edge, era um negócio muito gostoso de tempo e de, né, você tem que estudar muito para poder fazer algo simples, né, então eu via que esse processo, né, ele, assim, no meu caso, eu falo assim, que para mim, eu entender essas ligações lá da eletrônica digital, porque quando eu, né, lá no curso técnico, né, eu fiz curso técnico eletroeletrônica, quando eu vi eletrônica digital, que eu comecei a entender portas lógicas e, né, ver lá álgebra de bula e tal, e começou a fazer sentido para mim, eu falei que era um negócio fantástico, porque até então eu não conhecia, né, nem mesmo em programação, né, na época a gente não tinha acesso, né, então não tinha essa lógica end, em programação e tal, a gente não trabalhava com isso, não tinha, mas aí quando eu vi essa eletrônica digital, né, e aí fez sentido para mim, e aí depois que eu vi o meu contador, eu vi que tudo aquilo que eu aprendi, aqueles bloquinhos, eles estavam dentro do meu contador, isso para mim fez sentido, assim, eu consegui ver que é aquele caminho, e aí depois quando eu fiz uma aplicação, até, eu lembro que no meu projeto de, de, lá do curso técnico, era com 8051, e o nosso projeto era uma máquina de lavar roupa, alguma coisa assim, né, muito voltado para automação, mas aí que eu comecei, assim, pra mim foi fantástico, falei, com isso eu consigo fazer, e aí eu me dediquei, comecei a, até tem livros aqui atrás ainda que, que não são os mesmos livros, mas que são parecidos com o que tinham lá na biblioteca, né, principalmente do Fábio Pereira, na época, que era o meu contador speak, né, que aí depois a gente começou a me dedicar, eu comecei a consumir esses livros, né, que era o conteúdo que tinha mais acessível ali pra mim, entender realmente, e aí comecei a fazer programas, e de lá pra cá, até, isso me possibilitou que eu arrumasse estágio, isso, fosse pra área, né, profissional, e desde, de lá, 2005, mais ou menos, 2005, até hoje eu nunca trabalhei fora da área de desenvolvimento de sistemas embarcados, então, isso me encantou, e aí eu comecei a dedicar, então, assim, no meu caso particular, ele foi muito interessante, assim, mas é porque eu tava, acho que eu tava assim, eu tava naquela, vamos dizer, naquela pegada, então, eu tava seguindo ali, eu tava no compasso da, tava batendo o número, eu tava junto, mas quem não tava, eu via que era um negócio muito, é, dificuldade, né, aí beleza, aí eu saí do curso, depois fui fazer a faculdade e tal, beleza, na faculdade eu vi, né, que os meus alunos, os meus alunos, meus amigos estavam com dificuldade, nessa época eu lancei uma plaquinha de PIC, e aí eu comecei a ensinar PIC pra eles lá, e comecei a vender umas plaquinhas, e também ensinava gratuitamente, aí começou, aí comecei a dar o curso também na universidade em cursos de extensão, né, e aí depois, quando eu saí da universidade, eu também peguei umas aulas, né, além de trabalhar na indústria, eu também peguei umas aulas no Senai, e aí eu fui ensinar Mico Contrador, e aí, naquela época eu falei, eu vou ensinar Mico Contrador como eu aprendi, né, então eu preparei, você é a melhor aula de Mico Contrador, que os alunos possam ter, aí comecei lá, escovar BIT, escovar BIT, nossa, aí os alunos não conseguiram acompanhar muito, aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, já dá pra sentir que tu foi muito guerreiro, assim, sabe, porque eu acho que tu já conseguiu fazer ligações e se interessar por uma coisa que já era muito, é, pouco tangível, assim, né, de observar as portas lógicas, de fazer os esquemas, e já sentiu um interesse por isso, mesmo sem saber exatamente aonde que seria aplicado, né, normalmente, e principalmente hoje em dia, a gente é muito imediatista, a gente quer, ah, pra que que isso serve? Por que que eu vou usar isso aqui? Como assim? O que que eu vou poder fazer com isso daqui? É isso que normalmente a gente escuta dos estudantes e, poxa, tu ter sentido interesse nisso. É, mas eu tive um, nessa jornada, eu tive uma sorte, assim, uma sorte, né, assim, eu me esforcei pra conseguir, mas eu acho que foi um privilégio de ter conseguido um estágio onde nesse estágio, nesse, né, que virou emprego, na verdade, é, eu tive contato ali com um engenheiro, né, que pra mim ele foi um dos maiores inspiradores ali naquele momento, pra que eu seguisse na área, ele tava lá escovando bits em microcontroladores, era uma área, era uma área de, de, de radares, né, então ele fazia os projetos lá, eram projetos complexos, mas usavam microcontroladores, é, que eu vi ali, né, que eu estava aprendendo, pra fazer algumas periferias ali que ajudavam nos projetos, né, no caso de fonte, é, flash, enfim, então eu vi que ele tava fazendo ali com aqueles microcontroladores, falei, ah, aqui tem um, tem uma, tem algo bacana, e eu comecei a pesquisar, comecei a ver que tinha um mercado, assim, interessante, né, isso em 2007, é, 2007, mais ou menos, nessa época, né, que eu não tava, é, tava finalizando o técnico, e tava já nesse emprego, aí eu falei, ah, então é isso que eu quero fazer na minha vida, aí fui, fui estudar, estudar, né, e teve que ser muito estudo por fora, né, infelizmente a carga horária do, do curso técnico, ela é muito pequena, né, então foi muito curso por fora, foi muito estudo por fora, pesquisa, e aí isso também foi algo assim que me ajudou bastante essa parte de ser autodidata, né, então, é, tentar resolver alguns problemas, fazer projetinhos, né, começar, né, como no curso técnico também a gente começou a fazer, é, prototipagem, né, então isso já começou a me, a me dar ali um arsenal, então, eu fiz questão mesmo, sem ter muito recurso, de ter um laboratóriozinho pequenininho, com ferro de solda, e aí sempre ter algo ali pra eu fazer, então, pegar os, os, os microcontroladores e fazer alguma coisa pra treinar. Isso aí, é exatamente o que tu falou agora, acho que é uma das coisas mais importantes, né, o negócio de, meu, o curso técnico, a faculdade, eles são muito bons e muito importantes, e é muito bacana se, se a pessoa tem a possibilidade, a oportunidade de poder participar disso, mas, é, mesmo assim, nenhum desses lugares nunca vai te preparar 100% pras coisas que tu quer fazer, né, e que tu quer desenvolver. E estudar por fora, às vezes, o pessoal fala, assim, com maus olhos, no seguinte sentido, tipo, poxa, mas tu fez a faculdade e não te deu tudo o que tu precisava? Tu fez o curso e não te deu tudo o que tu precisava? Não, o que eu preciso é muito único, é muito específico pra minha jornada, pro que eu quero desenvolver. E, principalmente, a gente trabalhando com tecnologia e desenvolvendo produtos, muitas vezes, são coisas muito específicas, coisas que saíram dos nossos insights, das nossas ideias e que, poxa, como é que a faculdade vai dar exatamente tudo o que eu tava pensando, né, não é bem assim que as coisas acontecem. E isso não é algo de criticar a faculdade, tipo, ah, não, a faculdade não me deixa preparada, a faculdade não me deu, mas, no sentido de que ser protagonista no seu conhecimento, na sua história, acho que é muito importante. E o que tu tá trazendo, acho que confirma bastante das coisas que também eu passei por aqui, de, tipo, pô, eu preciso fazer isso daqui, é só eu que vou fazer, ninguém vai fazer por mim, então eu tenho que sentar e aprender esse negócio, ou eu tenho que pagar pra alguém fazer, e normalmente, né, não vai ter por causa. E, às vezes, a gente quer muito, é, ser protagonista daquilo ali também, né, a gente não quer deixar a outra pessoa fazer, a gente quer realmente desenvolver. E, me conta, então, quais são as dicas, ou o que que tu utiliza pra se manter motivado a estudar coisas que tu, ou até aguçar essa vontade de estudar coisas na tua vida, assim, por fora, ou de alguma coisa específica que tu precisa adquirir. É, assim, muito da motivação, né, na área profissional, eu tinha motivações para projetos, né, então projetos necessitavam de tecnologias novas, ou apareceu uma tecnologia, então tá sempre antenado, tentando provar, né, pra ver como que aquela... porque, na verdade, tecnologia, essas coisas que você testa vão pra sua caixa de ferramenta, depois você vai usar no projeto específico o que precisa, né, então você tem que ter noção de que aquilo pode ser usado, então, muitas das vezes foram motivações profissionais, né, então você testar e tá ali antenado, atualizado, e aí, lógico, pra conseguir uma colocação melhor no mercado, ou até mesmo pra conseguir fazer projetos de uma forma melhor, então a ideia sempre foi, a motivação foi essa. E isso não parou, desde lá do 2005, né, quando eu comecei a engolir os livros de mil controladores, eles continuam ainda até hoje, e acredito que isso não vai parar tão cedo. Então tu é o cara dos livros, assim, tu acaba devorando os livros quando tu quer desenvolver alguma coisa. Sim, é, os livros são bacanas porque eles te dão um caminho mais estruturado, né, então eu acho bacana, mas mesmo assim, tem muito material hoje na internet, né, então hoje eu consumo muito material na internet, muito material compartilhado e também os applications e as informações dos fabricantes, né, então a gente tem muito, é, isso. Mas os livros, eu acho assim, que o livro é muito importante porque ele tem um caminho mais estruturado, né, que vai te facilitar nessa pesquisa, então se você puder investir num livro, que, né, lógico, um livro que tá ali bem estruturado, isso vai te ajudar a eliminar algum tempo ali nessa sua pesquisa, né, mas não pode ser também a única fonte, então hoje, mas hoje, felizmente, hoje é muito fácil, né, você pesquisar e ter informação de uma forma bacana, né, então, coisas que ano atrás eram difíceis. E eu tô vendo que, não sei se tu percebe também, mas eu sinto que a comunidade da galera que tá desenvolvendo coisas relacionadas à eletrônica e à hardware tem se tornado um pouquinho mais aberta, porque muitas vezes eu senti a comunidade muito fechada, muito tipo assim, não, não vou falar, não vou compartilhar, não vou falar, não vou mostrar, porque vai que, é, sei lá, tu desenvolve o mesmo que o meu e daí, não sei, vai roubar o meu espaço. E eu senti muito a galera fechar durante muito tempo, enquanto o pessoal que já tava trabalhando com software, já dá pra sentir uma comunidade muito mais aberta a compartilhar conhecimento em diversos meios, já há muito mais tempo. E como é que tu sente isso? Tu acha que isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, acaba atrasando alguma coisa? É importante até que ponto é legal compartilhar ou existem coisas que realmente não é bacana compartilhar e são coisas mais pessoais, assim, de história de desenvolvimento, história de currículo? Como é que tu enxerga, assim, esse cenário onde, poxa, a galera de software tá bem liberar o Zona já, a galera de hardware tá começando a fazer isso daí, como é que é pra ti isso aí? É, então, esse foi uma barreira que a gente, muitas minhas ações, né, tanto eu, mas os colegas, os sócios, né, no embarcados, né, a gente sempre tentou incentivar as pessoas ao compartilhamento de conhecimento, né, mas dá pra você compartilhar muito conhecimento sem necessariamente você, é, lógico, tem projetos que você tem que proteger, tem NDA, tem um monte de coisa, né, que pode envolver questões ali da empresa, mas você pode compartilhar uma dica, você pode compartilhar uns, sei lá, um esquemático de um projeto que você fez, algo assim, que você tá estudando, né, então tem várias formas de compartilhar e isso é muito importante pra comunidade, nós realmente no Brasil, é, agora, né, tem um movimento mais aberto, né, a gente, no projeto Franzeninho, o principal objetivo, assim, quando começou o projeto Franzeninho era, era mostrar pro pessoal, vamos fazer projetos abertos, né, e até a gente liberou, inclusive no começo, Franzeninho, a gente falou, ó, chamou empresas, né, pra fabricar e vender sem cobrar nenhum retorno pra comunidade, a gente precisava que as placas chegassem nas pessoas, e aí, então, eu vejo, assim, que a gente tava atrasado, hoje tá melhorando bastante, mas essa união, esse compartilhamento vai fazer com que a gente consiga trazer os projetos de uma forma melhor, porque é difícil hoje prototipar no Brasil ainda, por quê? Porque são projetos, são poucos projetos, se a gente aumentar a quantidade de projetos, aí sim, né, fica fácil de ter componente, fica fácil de ter placas, fica fácil de contratar uma empresa que possa fazer a montagem SMD, então, o objetivo, assim, Franzeninho, embarcados, muitas das iniciativas que eu faço nessa questão mais open source e educação, elas visam a gente incentivar, lógico, tem projetos que eu faço que eu não posso compartilhar, porque tem um modelo de negócio da empresa, que tem que proteger, né, tem uma parte de concorrência e tal, mas isso são questões que você tem que tomar cuidado, mas não vai, isso não vai te impedir de você participar de uma comunidade, responder uma dúvida de alguém, né, compartilhar a sua experiência, fazer esse networking, então é importante, é muito importante. E as comunidades que tu participa ou locais onde tu acessa, que tu pode encontrar essas pessoas, esse compartilhamento, quais são os melhores locais, as melhores redes? É pelo GitHub, é por um blog específico, é pelo próprio Embarcados, é algum tipo de grupo, de Telegram, WhatsApp, como que funciona isso? É, hoje, né, como eu tô à frente do Embarcados, então, a gente é tipo um ponto central onde chegam as pessoas, né, então, a gente tem essa facilidade, né, de estar antenado e de estar interagindo com as pessoas por estar no Embarcados. Mas eu gosto de participar de outras comunidades, principalmente de projetos, né, então, a gente tem uma comunidade lá no Franzininho, tem comunidade de Embarcados no Telegram, tem comunidade do Franzininho no Discord, né, no caso, mas eu tento participar ao máximo, assim, lógico, não dá pra gente participar de tudo, senão a gente não acompanha. Então, hoje, eu participo muito da comunidade do Embarcados e do Franzininho, e aí são conversas no Embarcados mais relacionadas ao desenvolvimento, e no Franzininho aí tem de tudo, desde da parte inicial até o desenvolvimento também. também, e, assim, aí eu também recomendo, né, tem diversas comunidades no mundo, é, como também, é, Hackster, enfim, né, Hackaday, é, o próprio Arduino, né, tem comunidade, acho que tá no Discord também, então, assim, eu acho que é importante você se encontrar, mas participar da comunidade, participar de uma forma que você participe, né, não adianta ser entrado. É, ah, eu estou participando, meu nome tá lá, né, não cabe, deixo no mundo e acabou, né, assim, não é assim que se participa, né. Mas, assim, eu vejo, assim, que talvez a gente tem bastante comunidade hoje, mas talvez a gente não tá se comunicando entre as comunidades, né, eu até recentemente levantei aqui uma, às vezes eu paro aqui pra pensar em coisas, né, então, no caso ali do Franzininho, eu, nessa etapa de desenvolvimento, tava pensando num pinout, mas por que que eu vou pensar num pinout sozinho? Eu não poderia ter uma comunidade brasileira de hardware, tá, junta, pra pensar nesse pinout, aí um pinout que possa favorecer os outros projetos e a gente tem um ecossistema que se comunique, enfim. Então, eu ainda acho que a gente tá, tem as comunidades que são os grupinhos, as suas bolhas, mas elas ainda, talvez, falta a gente estar se comunicando mais, interagindo numa forma mais, mais, sei lá, global, ou promover encontros, alguma coisa assim. Eu fico muito feliz, assim, que a galera tá evoluindo, que a galera tá abrindo um pouco, olha, eu acho que tem uma entrada de uma galera bastante jovem agora, que tá abraçando esse universo do hardware, que eu acho que foi um movimento também que aconteceu muito com a galera do software, do tipo, nossa, vamos desenvolver games, vamos fazer qualquer coisa, vamos programar e, de repente, muita gente... Sistema operacional. Sistemas operacionais, é, muita gente acabou se encantando por esse universo de software, muita gente nova e já veio com uma vibe um pouco mais aberta, assim, de compartilhar, de, tanto compartilhar suas dúvidas e suas fragilidades, quanto de compartilhar o seu conhecimento, porque, por, não sei se foi essa impressão que tu teve também, logo que tu teve teu primeiro contato com tecnologia, mas eu tive meu primeiro contato com tecnologia muito tarde, eu, o meu contato real foi na faculdade, eu já tinha 18 anos e, quando eu entrei lá, eu não sabia nada e todo mundo parecia que já sabia tudo, então, foi mais ou menos, assim, como assim, tu não sabe? Ah, não, não tenho tempo para iniciante, sendo que todo mundo era iniciante, né? E, pra mim, foi muito difícil, assim, e por muitos, por muitos momentos, assim, isso poderia ter me desestimulado a ponto de, real, eu entender que essa área não era pra mim, né? E isso eu acho muito perigoso, porque foi uma coisa que tu falou e foi uma conclusão que eu também cheguei aqui, nesse universo de desenvolver coisas com tecnologia, de conversar com o pessoal aqui nas lives, aonde, poxa, se mais gente fizer projetos aqui, não tem nada de ruim pra mim. Na verdade, pra mim vai ser muito melhor. Nossa, tipo, imagina que sonho eu poder encomendar minha plaga de circuito impresso e chegar na mesma semana, porque tem uma fábrica no Brasil que faz isso de maneira acessível pra protótipo, porque a gente tem empresas no Brasil, elas são bem bacanas, mas pra protótipo, gente, eu preciso de um protótipo pra testar um negócio, como é que eu vou pagar esse montão de dinheiro pra fazer um negócio muito artesanal, às vezes é uma coisa única que eu quero personalizada pra botar aqui no meu setup e pra, sei lá, fazer um projetinho em casa e se mais gente fizer, eu só tenho a ganhar com isso. Sim, e aí o ecossistema tava se preparando, né? Exatamente. E como é que foi teu contato, então, com a tecnologia? Foi também tarde, então? Foi tardio? Foi tarde, né? Na verdade, assim, eu desde pequeno fui forçador, né? Mas eu nunca tive, na minha infância, acesso ao computador, adolescência, nada, computador. Na verdade, quando eu tava no final da adolescência, eu comecei a entender o que era computador e aí fazer curso de informática, mas aí depois, somente lá no curso técnico, né? Eu já tava com 18 anos e aí que eu fui ter acesso ao computador, mesmo assim como usuário. Sim. E aí depois, na universidade, que aí sim, aí eu comprei um notebook e aí começou a fuçar o arco. Mas, assim, eu notava que eu tava um pouco atrasado, né? Sim. Pra quem já tinha tecnologia. Mas, assim, eu encariei como desafio, fui aprender. Fui aprender, né? Fui aprender, fui fuçar e isso, não sei se foi... Pra mim, eu encaro que foi bom, porque me motivou a buscar, né? Eu precisava buscar, senão eu ia continuar da mesma forma. Mas, assim, é diferente, né? Pra quem já tem acesso e tal, vai chegar, lógico, no ambiente com mais habilidade pra desenvolver, pra fazer as coisas e quem tá começando. Então, mas eu acho que é importante dar esse suporte pro iniciante, que eu acho que... Poxa, tenha paciência pra quem tá começando, gente. E outra, é uma oportunidade única de você ensinar uma pessoa, você vai aprender mais, coisa. É verdade. Nossa, agora que tu falou isso, eu sinto que eu aprendi a programar de verdade quando eu comecei a dar aula de programação. Foi quando eu pensei, meu, agora, agora eu sei de verdade. Agora eu consigo realmente fazer as coisas, eu consigo sentar aqui e desenvolver um programa sem... É, sem muita coisa, assim. Gente, antes da gente começar a finalizar o nosso papo por aqui, a gente, eu já vou avisar pra vocês, deixem as perguntas resgatando os pontinhos aqui de canal pro Fábio. Se vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa pra contribuir, algum comentário também, vocês podem colocar aqui, utilizando os pontinhos de canal ou, caso você ainda não adquiriu os pontinhos de canal, porque você tá novo aqui na Twitch, é novo aqui no Julia Labs, coloca pergunta, dois pontos e a sua pergunta que a gente vai ler também, beleza? Enquanto isso, vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai conversando por aqui, esperando vocês fazerem as perguntas incríveis que eu tenho certas, vocês estão cheios de curiosidades aí sobre o Fábio também. Mas, Fábio, me conta agora uma coisa. Ô, Julia, desculpa só eu comandar, apareceu aqui uma notificação que vai finalizar a chamada. Acho que o Google tá... Ô, o Google, tá me cronometrando? É, o Google, ele teve uma política agora de limitar as chamadas. E eu posso criar outra daí? É, a gente cria outra. Tá. Então, a gente vai até, inclusive, ter uma pausa agora no LabCast aqui, uma pausa técnica. A gente volta em alguns segundinhos, beleza? Só pra gente colocar a chamada aqui. Vocês vão mandando as perguntas aí, pessoal. Valeu. Prontinho. Como se nada tivesse acontecido. Volta. Estamos de volta. E, daqui a pouquinho, eu já volto pra ler as perguntas de vocês. Vocês mandaram para o LabCast de hoje com o Fábio. Fábio, me conta uma coisa. Teve algum momento, algum projeto, alguma coisa que tu viu relacionada à tecnologia ou ao desenvolvimento de tecnologia? Ou até que tu fez também, que tu pensou assim, é isso. Agora sim. É isso que eu quero. Assim, sabe aquele estalo de abrir a mente? Meu Deus, agora encontrei o que eu quero fazer. Existiu algum momento, alguma situação assim na tua vida? É, pra mim, assim, quando eu comecei a programar, no caso, foi programar para mim controladores, no caso, em assembly, e depois em linguagem C, para computador, eu falei, é isso que eu quero fazer. Programação. Aí, no caso, eu fui me especializar mais para sistemas embarcados, mas o foco era programar, desenvolver algo através da programação. E, depois da minha trajetória, assim, o que eu falei, o que, nos projetos que eu entregava, né, e aí a gente via funcionando, falei, agora sim. Então, era isso mesmo que eu tinha que fazer na minha vida. Não tinha outra coisa para eu fazer. E aí, eu ligava alguns pontos, né, eu tento sempre dar uma reflexão para ver alguns pontos lá atrás, e eu vejo que essa minha formação, ela começou lá quando eu era criança, ligando os pontos, por exemplo, num Lego, né, alguma coisa que eu fazia de projetos manuais, até mesmo fazer uma pipa. Então, eu sempre gostei de criar. E criar com eletrônica, né, no caso, ele me deu, assim, essa satisfação profissional, e eu vi que eu escolhi um caminho bacana de profissão. E muitos projetos, assim, no mercado que dá orgulho de ver funcionando. Então, é muito bacana. Comigo teve uma situação muito parecida. Eu sempre conto para o pessoal que a primeira vez que eu acendi um LED, eu tive um insight. Eu quero ser uma acendedora de LEDs para o resto da minha vida. Agora, eu quero viver acendendo LEDs. Isso foi na universidade, né? Não, foi, assim, foi quando eu decidi que curso eu queria fazer. Ah, antes, legal. Então, eu estava já no segundo ano do ensino médio, daí eu participei de uma... Aulas de robótica que estavam tendo na minha escola, e daí a primeira aula, acenderam um LED. Meu Deus, pronto, era isso. Era isso que eu queria, assim, sabe? E tu falou uma conexão muito legal que eu também tive. Eu gostava muito de fazer artesanato. E a tecnologia se tornou uma ferramenta incrível para fazer coisas. O negócio do artesanato era porque era a ferramenta que estava acessível para mim naquele momento. Pegar massinha, pegar tinta e construir alguma coisa era o que me satisfazia de... Meu, eu tenho uma ideia, eu quero... Nossa, eu vou fazer esse bichinho, assim, e vai ficar assim, desse jeito. E com a tecnologia só se tornou extremamente mais poderoso isso acontecer, né? Então, assim, quando eu percebi, assim, que tipo, meu, agora eu posso fazer coisas que brilham, coisas que se mexem. Meu, que universo é isso, sabe? Foi muito legal. Então, eu acho que esse negócio do movimento maker, ele é muito bacana porque as pessoas conseguem se conectar facilmente com a tecnologia quando elas percebem que, poxa, eu já gosto de fazer... Às vezes as pessoas gostam de cozinhar, sabe? De fazer uma receita diferente. E ela ter acesso a essa mesma satisfação de construir as coisas, de ter algo que tu construiu, que é teu, que tu fez com as suas mãos, assim. Só que com uma ferramenta que te possibilita umas coisas muito malucas, umas coisas muito insanas, assim, que é... Meu, é realmente assim, a maior dificuldade é a tua criatividade realmente inventar uma coisa muito louca. Porque tu vai conseguir construir. Não tem limite. E tanto não tem limite que aqui nas lives, o pessoal, a gente constrói projetos em conjunto, ao vivo, né? Então, como é que acontece esse desenvolvimento de projetos? O pessoal vai dando as ideias. Eu faço o trabalho de conseguir centralizar, conseguir dar um norte, né? Todas essas etapas onde... Primeiro a gente tem o brainstorm, o pessoal vai colocando as ideias, a gente vai registrando, a gente vai fazendo umas votações para saber como que esse projeto vai acontecer. Depois a gente vai coletando os materiais, coletando as técnicas. E o mais interessante é que eles sempre me enfiam em uns projetos que eu não faço ideia como desenvolver. É sempre uma coisa nova, é sempre uma coisa que eu não tenho conhecimento nenhum ali para conseguir desenvolver. E a gente vai desenrolando isso. O pessoal vai me ensinando, aparece alguém que tem tal conhecimento que vem aqui, descreve para a gente, ou faz videoconferência, aí ensina a fazer. Até que as coisas acontecem, as coisas saem. Nossa, que bacana! É muito massa, assim. E ó, vou te mostrar agora os projetos que a gente desenvolveu, pode ser? Aham, pode ser. Primeiro aqui, ó, eu acho que tem a... o pessoal vai assistir aqui, tu vai ver nesse cantinho aqui. Tá vendo essa maquininha aqui? Vou mudar. Aham. Ó. Ah, tô vendo ali, ó. E o pessoal tá vendo aqui atrás de mim, ó. Esse daqui... Tem um copo. Isso, tem um copo. Esse daqui é o Hidrabot. Vou te apresentar o Hidrabot, que foi uma doideira, um surto coletivo. Que aconteceu aqui em live. Que quando o pessoal faz as lives aqui na Twitch, normalmente eles deixam para resgatar com as recompensas de pontinhos ali, conforme o pessoal vai assistindo as lives, vai ganhando uns pontinhos. Esses pontinhos o streamer pode colocar alguns prêmios, né? Por exemplo, ah, falar uma frase engraçada, contar uma piada, levantar e fazer um exercício, se alongar. E muitos streamers colocam se hidratar, tomar um copo de água. E eu achei isso muito engraçado quando eu entrei na plataforma e comecei a fazer live. Como assim o pessoal vai me dar água? Tipo, vai me sugerir para tomar água? O que que é isso? Aí, em uma conversa com o pessoal aqui, a gente inventou o Hidrabot, uma máquina revolucionária, capaz de fazer com que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo me sirva um copo d'água. Então, com os pontos de canal aqui, eles podem resgatar um copo d'água. Eles enchem o meu copo, eu só precisei ele pegar. Porque eles encheram já o meu copo. Nossa, que legal. Aí notifica então e já enche o copo. Isso, já notifica, não sou eu que encho, tem um botzinho que fica monitorando o chat. Assim que ele recebe o comando, ele aciona o copo d'água. Quem estiver assistindo e quiser mandar um Hidrabot, manda para a gente aí, para a gente ver acontecendo ao vivo. Eu sei que vocês estão cheios, que é um contínuo. É o meu honga, daqui a pouco vai acabar aqui a minha água, eu vou ter que buscar. Tá vendo? Eu recebo água aqui, eu recebo água ao vivo. Olha que coisa bonita. Se ninguém resgatar, eu mesma vou resgatar, porque eu sou uma pessoa independente quanto à minha hidratação. Aí, ó, o Vitor resgatou. Ô, Vitor, eu esqueci de ligar. Eu não liguei o bote, é claro que não funcionou. É. Vamos lá, né? Vou ligar aqui. Mas bacana, interessante. Isso foi feito em conjunto. Foi feito em conjunto. Inclusive, foi o meu primeiro contato com o ESP32. Porque eu não... Eu já usava o Arduino, a gente usava aqui nos projetos, mas eu nunca tinha... Eu não tinha manipulado ainda um ESP, eu não sabia a possibilidade de fazer coisas com Wi-Fi. Foi o primeiro projeto, assim, que o pessoal me ensinou como fazer essa coisa. Assim, real, eles me ensinaram, descrevendo ali, ligando. A gente ia no Discord, eles falavam, ó, faz isso, faz aquilo, pega aquilo. E hoje eu consigo interagir com coisas no Wi-Fi, olha só. Meu Deus. Nossa, Clé. Que legal. Nossa, muito bacana. E dá pra fazer muita coisa com isso, né? Não só... Nossa, dá pra abrir um leque de aplicações aí. É, a gente tá querendo fazer uma vending machine de doces. Então, pra eles comprarem chocolate, entre outras coisas pra mim. Tem que fazer de componente, né? Oh, olha só. Liberar componente. Liberar componente, muito bom. Ó, eu vou resgatar aqui, porque o Vitor resgatou, mas acabou não indo. Pra ele não gastar os pontinhos dele, né? Ah, tem um negócio. O Hidrabot tá temporariamente desativado, porque eles não podem me mandar água vezes seguidas. Porque senão eles enchem o meu copo e inundam o laboratório. Então a gente vai esperar aí uns minutinhos, daí vocês podem mandar mais um. E aí tu vai ver ele funcionando. Ah, tem uma proteção. Legal isso daí. Tem, porque... Fábio, teve um dia que eu tomei tanta água que eu não dormia à noite. Nossa. Eles não mandaram tanta água. Vai fazer mal mesmo. O pessoal gosta de hidratar as pessoas, né? Eles acham que a hidratação é algo bacana, eu passei mal real. Vou fazer um desse com cerveja. Aí, ó. É o Tom Babote daí. E outro projetinho bacana que a gente fez em conjunto aqui também foi esse brinco. Ó, vou te mostrar ele aqui. Nossa, constelação, hein? Isso, a constelação de óleo, sugestão do chat. O chat tá vendo aqui agora também, ó. Isso daqui é... Eu queria construir alguma coisa utilizando o sensor de toque capacitivo. Então ele tá aqui, ele pode ligar e desligar a plaquinha, né? E eu falo pro pessoal, ó, eu quero muito entender como que esse componente funciona, como que a gente coloca isso na placa. Eu não tenho ideia de como que isso vai acontecer. Então, se eu não sei fazer alguma coisa... Esse preto é fosco, né? Isso, preto e fosco. Ele é um pouquinho mais caro, mas vale a pena porque fica muito bonito. Fica bonito demais. Aí a ideia é o seguinte, eu não sei... É uma deixa perfeita pra mim abrir uma live e falar pro pessoal, gente, eu não sei fazer tal coisa. Bora, bora aprender. E daí, lendo o datasheet, encontrando esquemático, vendo outras placas até que saiu. Nossa, que legal. A gente mandou fabricar e não é que funcionou. Eu fiquei até impressionada. A única coisa que eu errei, que é um erro comum pra gente fazer placa, eu não conferi a dimensão, o brinco ficou desse tamanho. O brinco era pra ser assim. Tá, entendi. Mas ficou bem, acho que ficou bom. Sim, no final ficou muito legal. Ficou grandão, ficou bem chamativo. Ficou pequeno. Mas, errei aí porque, olha só, acho que tu vai até conseguir ver, esse círculo aqui era pra ser o tamanho da bateria. Então, eu desenhei a bateria muito grande, porque eu desenhei essa biblioteca aqui e eu desenhei errado e tudo foi baseado no tamanho dela. Mas agora a gente vai pedir o novo lote de plaquinhas com o tamanho que seria o tamanho ideal. Mas agora a gente tem dois tamanhos, né? Tá, é. Agora temos dois opções. Esse aí ficou legal. Ficou super bonitinho. A ideia do chat também, da gente fazer, foi coletando ideias aqui com a galera. Ah, vamos fazer o quê? Vamos fazer um chaveiro, fazer um brinco, vamos fazer isso. Qual vai ser o acabamento? Ah, vai ser o formato de meia-lua? Vai ter a constelação? O pessoal vai mandando e a gente vai dando um jeito de construir. É mais ou menos isso que acontece. É, isso é interessante, porque também nesse processo, né? Surgem diversas ideias. E tem a pesquisa, né? Decisão, o componente escolher. Isso é bacana. A gente, é bacana poder experimentar isso com a galera. Tanto de poder evoluir os meus conhecimentos aqui. Tanto também de poder passar um pouquinho do que eu já experimentei desenvolvendo um produto. Onde, na faculdade, muitas vezes a gente faz assim. Tipo, eu preciso fazer uma coisa. Ah, bota o coquerone. Ah, pega o que tá ali na caixinha. Bota ele, pronto. É, ou então, pega alguma recomendação, sei lá. Eu vejo muito, tem o copy-paste, né? Pega o que tá lá e põe, funciona e não vai entender por que que escolheu aquele componente, né? Só mesmo ver funcionando. Nossa, isso é muito perigoso, porque, assim, eu já peguei. Quando eu entrei no Eletroblocks, já tinha um projeto desenvolvido, né? E o meu desafio era construir um projeto do zero que funcionasse de verdade. A maior parte dos erros do projeto era por conta de escolhas de componentes que, meu, pra encontrar esses componentes, só não tinha pra comprar mais. O negócio só não existia. O que eu vou fazer com um projeto cheio de componente? Porque, olha, tinha componente daquele projeto, assim, pra fazer uma coisa minúscula e botaram uma coisa muito louca. E umas coisas que não dava pra comprar, assim. Nossa, foi muito difícil. Aí inviabiliza, né? É. Mas vamos pegar as perguntas aqui. O pessoal já tá mandando as perguntas pra aqui. Tem muitas perguntas aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos primeiro ler o que a galera resgatou e depois eu vou enrolando o chat também pra ver o que o pessoal mandou mais ou menos por ali. Vamos lá. Pergunta para o Fábio, então. O SS da Silva perguntou, qual o seu livro favorito, tanto técnico como não técnico? Técnico? Técnico é difícil. Falar um. Mas vou falar um mais recente e fazer até merchan porque é brasileiro. Esse daqui, ó. Sistemas Operacionais de Tempo Real e Suas Aplicações em Sistemas Embarcados. Que isso foi feito pelos professores Gustavo Weber de Nardim e Carlos Henrique Barrichello, que eles desenvolveram um RTOS brasileiro. BRTOS. Então eles explicam aqui todos os detalhes. E livro não técnico, O Pequeno Príncipe. Olha só, um clássico. Nossa, é muito bom. E tem outros, mas assim, vamos colocar esses aí como um ou dois, né? Um de cada área. Mas assim, livro técnico... É difícil falar um, né? Porque os livros vão ficando obsoletos, né? Então sempre vai ter um que vai chegando. Então... Hoje está bem acessível. Então vai ser sempre um que vai entrar na frente. Então recomendo aí que fiquem olhando os livros. Os livros são muito bons. O pessoal sempre me pergunta de recomendação de livros, mas depois que eu saí da universidade, eu tive um costume muito ruim de não ter mais acesso a esses livros. Antes eu tinha bastante, eu ia na biblioteca, tinha alguns que eu pegava com frequência, assim. Essa biblioteca... Nossa, e tinha... Meu, tinha muita coisa, uma biblioteca maravilhosa lá na universidade. E depois disso eu parei, né? Foi um péssimo costume de parar, ter esse tipo de acesso. É, um detalhe, assim, em relação a livros, eu estou... Assim, antigamente eu tinha o costume muito do livro físico, por causa da gente ter o costume, né? Mas ultimamente eu já não estou gostando mais de livro físico. Ocupa o espaço e, assim, a mobilidade para você estudar em outros locais. Então, eu procuro sempre agora, né? Quando possível, comprar livro digital. É até mais acessível, né? Nossa, fica muito... É muito bom. E tem livros muito bons, acessíveis aí, tanto em português, mas também em literatura estrangeira também. Uhum. Ótimo, ótimo. Mais uma pergunta. Pergunta do Mugwara Boy, conhecido também como João, aqui no chat. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na sua decisão? Uma pergunta bem filosófica, né? Veio do coração, galera. Deve ser em relação a... Em relação à carreira? Acredito que sim, né? Se tivesse alguma outra coisa que tu iria se interessar para se dedicar também. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu... Eu fiz elétrica, né? Engenharia elétrica. Eu teria feito engenharia da computação. E me dedicado mais em programação durante a minha carreira do que... Do que a hardware, mas não deixando o hardware. É porque, assim, o hardware, como eu me dediquei muito, acabou que ficou deficiente na programação e também na carga horária lá de elétrica, eu perguntei tanto. Então, eu tive que buscar muito por fora. Mas eu acho que a engenharia da computação, ela dá o suporte dos dois... Nas duas áreas. E para sistemas embarcados, ali é um curso que está mais focado ali na área. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito engenharia da computação. Mas, como eu não pude voltar no tempo, eu fui enfrentando a minha deficiência. Pode, pode, de algum jeito. E teria alguma outra coisa fora da tecnologia que tu se interessaria em se especializar assim? Não, teve assim. Na minha adolescência, no meu... Na minha infância e adolescência, o meu sonho era ser jogador de futebol. Olha só! E, assim, eu sempre... Quando eu começo a fazer uma coisa, eu vou me dedicar ao máximo para ser o melhor. Então, o meu sonho era... Então, eu fui fazer testes e tal. Mas acabou que não deu certo. Mas, como também tive... Eu nunca deixei o estudo de lado, matemática, essas coisas lógicas. Foi, eu acabei que... Quando eu falei, ah, talvez acho que não vai dar certo isso, eu fui estudar curso técnico. E aí, isso eu consegui... Aquele atraso que talvez eu estava, né? Então, eu comecei até a fazer faculdade um pouco mais tarde. Mas eu consegui acompanhar. Então, se eu... Assim, eu gosto muito de futebol. Gostava, né? Jogar, né? Então, se eu pudesse ter tido outra carreira, talvez seria jogador de futebol. Nossa, que bacana! Acho que isso aí é um perfil, talvez, bem diferente do que a galera normalmente espera. Porque eu também enfrentei essas coisinhas, assim, de que... Ah, você trabalha com tecnologia, então você é uma pessoa assim. Né? Você não gosta dessas coisas e você gosta dessas coisas aqui, viu? E, assim, às vezes não é bem assim, né? O fato de trabalhar com tecnologia ou gostar de desenvolver coisas com tecnologia não define outras coisas, outros gostos pessoais. Normalmente, o pessoal já espera um padrão talvez mais geek, alguma coisa assim. E, poxa, pode ser. Eu tenho interesses bem geeks, mas não são só esses, né? Como eu te falei, artesanato. Poxa, o pessoal, às vezes, nem se liga nessas coisas, né? Quando eu estava na escola, o meu momento favorito era participar das peças de teatro da escola. Como assim? Nossa, que legal! Na época, ninguém ia achar, nem a mãe ia pensar que eu estaria trabalhando tecnologia ou alguma coisa relacionada a isso. Mas, tá vendo? A vida dá umas voltas bem doidas, né? Então... Tá, mas isso tudo foi bagagem para o que você tem hoje, né? Isso foi muito bom. Com certeza, com certeza. Eu acho que a minha tagarelice, assim, ela era espalhada lá no teatro e agora aqui na internet isso continua, né? E hoje, acho que a gente está multidisciplinar, né? Acho que todas as áreas estão interagindo, né? Não é porque seja de exatas que você não tem conhecimento de humanas ou vai trabalhar na área de humanas, né? Enfim. Ou biológicas, enfim. É, o pessoal tem umas ideias muito loucas. E, no caso, ser jogador de futebol, no caso, gostar mais da parte de exercícios e coisas assim, realmente já foge total do que a galera espera de alguém que vai se interessar por tecnologia. Porque pensa, não, a pessoa tem que, no mínimo, ficar oito horas sentada sem fazer nada só, né? Na frente do computador, alguma coisa relacionada a isso para poder ter a vontade ou capacidade ou receber o ticket dourado para trabalhar com tecnologia, sabe? Então, mas tem um detalhe nessa história aí que eu queria ressaltar aqui. Eu sempre gostei, acho que, não sei, que mosquinha que me picou, mas a matemática sempre foi uma coisa que me encantava. Desde pequeno. Desde, acho que lá do comecinho, eu lembro dos primeiros anos ali do ensino. Matemática sempre me encantou, me dedicava. Fazia, quanto mais vinha problema, era mais divertido. Olha isso. E aí, eu sempre gostei, assim, muito da matemática, né? E relacionadas à ciência. Então, mesmo gostando bastante de futebol, eu me dedicava muito a aprender a matemática ali. Não tive nenhum incentivo externo, né? De cobrança por isso. Foi mais por vontade mesmo e interesse. E isso me ajudou, assim, no meu... Eu acho até que me ajudava no futebol, sabia? Olha, me conta como é que isso acontece. É, raciocínio rápido. Quem joga futebol tem que ter um raciocínio muito rápido, né? E tomar as decisões muito rápidas. E isso, eu acredito que lá, quando eu jogava, ele me ajudava muito, muito. E eu acho que a matemática, ela tem um papel fundamental nisso. Nossa, isso é muito interessante de fazer essa conexão. E compartilhando contigo, eu odiava a matemática. Ah, é? Mas, assim, existem pessoas que não gostam de matemática. que existia a Júlia, que odiava a matemática. Tipo, odiava com todas as forças do universo, assim. O negócio era muito crítico. De verdade. Tanto que eu tive que fazer um... Tipo, um reforço, uma aula de reforço de matemática. Porque eu tava com perigo de entrar em recuperação, reprovar essas coisas tudo, assim. Porque era... Meu, eu tinha muita dificuldade. E o... A minha maior dificuldade, assim, era porque eu tava num momento onde eu já tava, tipo, na sétima série, por aí, e eu fazia conta nos dedos, sabe? Então, eu não conseguia nem, às vezes, gravar as coisas na cabeça. Então, eu tava bem deficiente ali de algumas coisas muito básicas da matemática. Mas daí, quando eu consegui superar esse medo, eu ainda não consegui relacionar isso ao que eu... O que eu depois eu desejei fazer foi realmente esse contato com... Entender que a tecnologia poderia ser uma ferramenta e não um grande problema na minha vida que toda vez remete a coisas muito ruins, assim. Tipo, eu não consegui fazer ou não conseguir responder ou tirar uma nota baixa, sabe? Então, entender a tecnologia como ferramenta foi, tipo, assim... Nossa, agora tá valendo tudo. Precisa saber matemática, então vai ser. Se precisa resolver isso daqui, precisa resolver, vai resolver, sabe? Porque, tipo, a partir do momento que eu queria desenvolver alguma coisa, genuinamente, quero desenvolver esse projeto, então esse projeto, ele vai acontecer. Não... Assim, só se realmente eu perder o interesse nele, ele não vai acontecer. Se não, ele vai acontecer. Então, vai ter matemática, vai ter o que for, né? O pessoal até... Vai ter que especializar no que precisa pra fazer o projeto, né? Vai. Legal. E o pessoal até dá risada aqui porque, às vezes, eu... Eu programo, claro, pra microcontroladores, mas não sou uma mestre da programação, né? E, às vezes, eu me enfio aqui nos projetos que a gente quer fazer e que necessita de uns conhecimentos de programação que eu... Gente, não importa se eu não sei, eu vou conseguir fazer. E a gente dá o jeito. É, vai buscando. Tem outros memes ali que o pessoal já criou de eu tentando fazer coisas relacionadas a... a desenvolvimento web e coisas assim que aconteceu. Saiu. Fizemos o projeto, né? Que é outra área, né? E hoje, assim, olhando pra área de desenvolvimento de projetos, não tem como você ficar só no seu mundinho ali. Você vai precisar explorar, vai buscar conhecimento pra fazer acontecer ali. Talvez, lógico, numa prova de conceito, você entrega alguma coisa. Depois, se precisar de alguma coisa mais, né? Otimizada, especializada, aí você contrata alguém mais... Sim. tem que se desenrolar. Sim, tem que se desenrolar. Não dá pra ficar. Ficar travado aí. E tem que fazer acontecer, porque, olha, às vezes o pessoal pensa um pouco assim, do tipo, ah, mas é que eu não consigo fazer, então por isso eu não vou fazer isso. Gente, eu não sei, é o primeiro passo pra fazer o negócio acontecer, né? Porque se eu não sei se sabendo tudo também, poxa, aí seria complicado. É. Deixa eu pegar outra pergunta aqui da galera, que tem bastante pergunta, ó. O Julgão perguntou o seguinte, qual o projeto mais maneiro que você já fez? Pergunta pros dois, ó. Ele perguntou pra mim e pra ti. Vai lá, pode começar. Eita, tem tanto projeto assim. Eu já trabalhei em diversas áreas, né? Tanto automação pra automação industrial, automação de laboratórios, laboratórios, a parte de rastreamento, enfim, muitas coisas. Agora, eu considero que um projeto bacana que eu fiz foi um projeto pra centrífico de laboratórios, que depois, assim, na época, assim, foi bem bacana o desenvolvimento, tinha bastante tecnologias e teorias que eu tinha que fazer, né? Controle, controle P&D, essas coisas, né? Que eu tinha visto na universidade, então eu apliquei, mas depois eu vi que era um projeto que era muito importante porque é o que eu usava pra fazer os exames em laboratórios, né? Então, pra mim, assim, foi bem interessante. Tem outros, assim, mas na parte industrial tem várias automações de máquinas, máquinas de fazer comida, máquinas de fazer peças, então tem muita coisa, assim. Mas olhando pra esse projeto específico que foi feito do início ao fim, desde o driver, né? O inversor pra rodar o motor de indução, toda a parte de controle. Então, esse foi um projeto que eu tenho orgulho e acho que foi bacana de fazer. Massa. E esses projetos relacionados a máquinas de fazer comida era pra fazer o quê? Eu adoro assistir esses vídeos no YouTube das máquinas fazendo comida. Essas máquinas de fazerem larga produção, né? De coxinha, salgados, né? Então, eu tive uma época que eu trabalhei, né? Como era automação, então tinha projetos. E sempre a gente buscava fazer alguma coisa otimizada pra aquele projeto específico, né? Então, desenvolveu um hardware que atendia a CNI. Então, tinha toda a parte de programação e também de hardware pro projeto. Então, são várias coisas. Tem muita coisa, assim. Às vezes, eu nem lembro de projeto que eu já fiz. Às vezes, eu lembro ou olho atrás, assim, mas... E também, né? Vejo que alguns projetos que ajudaram pessoas, no caso, na área de saúde, né? Isso é bacana. É, pra mim, o projeto que acho que, até o momento, que mais me motiva e que eu ainda tô desenvolvendo, né? São os eletroblocos. Tu já conheces os eletroblocos? Ah, tá muito legal. É, eu vi, assim, né? Por cima, né? Eu ainda não tenho muitos detalhes, mas eu achei a iniciativa bacana que converge com algumas iniciativas que eu faço, né? Como a gente falou da Franzeninho. E aí, isso é muito bacana ter uma iniciativa dessa no Brasil, né? Produzida, desenvolvida e colocada no mercado. E aí, eu vi que foi sucesso o crowdfunding, né? Sim, foi sucesso. Hoje é o último dia, no caso. Até meia-noite de hoje, o pessoal ainda pode apoiar o projeto lá no Catarse ou adquirir o seu kit. Mas, nossa, foi muito sucesso, assim. E foi uma jornada também árdua, né? Nossa, muito. E o projeto está só começando, na verdade. Agora está saindo de projetos, tornando produto mesmo. E tem, nossa, diversos outros blocos que a gente ainda vai desenvolver. É, como é bem modular, então, a tendência agora é expandir. Bacana. E foi o projeto, respondendo a pergunta ali, o projeto que mais, que eu sou mais apaixonada, assim, que eu desenvolvo, porque foi o meu contato com desenvolver hardware profissionalmente. De ter a responsabilidade de fazer um circuito que funciona, de sentir todas as dores de quando tu manda produzir alguma coisa, chega, está cheio de erro, tem que fazer um monte de gambiarra. Então, assim, de experimentar isso de verdade e até em diversos momentos, assim, bastante solitária, né? Por ainda não estar compartilhando com a comunidade, não estar muito envolvida e estar tendo esse primeiro contato, assim, seu primeiro projeto, seu primeiro contato, conhecendo pela primeira vez essas técnicas, foi um projeto que eu dediquei um esforço muito grande que faz com que eu tenha muita afeição ainda, né? Por ele, a gente só está começando, então ainda vai ter muita coisa para desenvolver. Tem muita coisa para ver ainda. Nossa, muita coisa. Vamos lá, próxima pergunta do JLab Robótica. E aí, J, tudo bom? J pergunta assim, tem casos de aplicações do Franzininho ou outras plataformas de projetos seus na área educacional para crianças e jovens como o Robótica Educacional, por exemplo? Acho que ele, no caso, quer dizer de algum projeto, alguma coisa que já foi desenvolvida com o Franzininho, mas para a área de robótica educacional, para ensinar algum conceito ou para ser inserida em contextos de sala de aula? É, robótica educacional especificamente não. A gente tenta fazer um hardware mais genérico, o hardware e documentação para que possam ser aplicados. Então, lógico, tem aplicação de robótica que já foi inserida, mas pelas pessoas que tocaram o projeto. O que está acontecendo hoje, a gente está olhando bastante para essa área iniciante. O projeto Franzininho, ele nasceu com foco em capacitação técnica. Então, como eu vinha lá do professor de curso técnico, desenvolvedor de projetos eletrônicos, então eu queria formar pessoas que fossem capazes de desenvolver projetos. E aí a gente viu que o problema, muitas vezes, da pessoa que está ali, vamos dizer, se esquivando daquela área ou deixando de aproveitar aquilo, é porque lá atrás ela não teve contato, ela não teve desenvolvimento do pensamento computacional, algumas coisas que acabaram deixando ela meio frustrada ali com a tecnologia e tal, ou até mesmo programação. Então, a gente está tentando ter essa abordagem para que os professores possam, como os professores que estão lá na ponta, ter ali ferramentas para que eles possam aplicar. Então, o projeto de robótica educacional é excelente, eu acho que é bacana, mas a gente não tem nada específico ainda. Ainda. É, acredito que o Franzininho, então, ele se encaixa mais como ferramenta, essa ferramenta na mão de um professor que vai usar essa ferramenta lá dentro de sala de aula, vai conseguir criar diversas dinâmicas bastante poderosas lá dentro, né? É. E a gente, assim, a gente não se preocupa muito em dar um negócio formatado. O que a gente está tentando fazer é dar uma documentação estruturada para quem for usar ou aplicar tenha aquela base, né? Para que ele possa desenvolver. Eu não quero, a gente sempre não procura dar um projeto muito fechado porque acaba limitando aqueles componentes, aquelas coisas e a gente quer deixar que a pessoa coloque no cenário que ela viva, né? Ali tem os componentes. Então, a ideia da gente, a nossa ideia é fazer essa capacitação inicial de usar a ferramenta, Ter a documentação disponível e aí a aplicação fica por conta de quem vai aplicar. Lógico que a comunidade é dando suporte, né? É, muito interessante porque daí a ferramenta também pode brilhar em diversos contextos, né? Como tu falou, parece o seguinte, a visão que eu tenho da Franzelinho é que tanto para alguém que quer desenvolver um projeto mais maker, assim, de pegar e só usar mesmo como faz com Arduino, como faz com ESP, pode, vai conseguir e quem quer entrar nas camadas mais internas ali, fazer um negócio mais, talvez, sei lá, se a palavra é profissional, mas poder entender e mexer naquilo ali também vai conseguir, vai poder tirar muito proveito disso. então, é bacana deixar também assim, ó, tá aqui, é uma ferramenta, é isso aqui que dá para fazer, pega isso aí e brilha com isso daqui agora, né? Uma coisa que a gente está agora no projeto, né, a gente está explorando bastante a parte de simuladores, então tem alguns colaboradores lá da comunidade que trabalham com simuladores e a gente está explorando bastante tanto simulação de circuitos, mas tentar depois dar uma olhada também para simulação de outras áreas, então a robótica pode ser simulador, a gente está dando uma olhada bem com carinho agora para simuladores, porque nessa época de pandemia foi o que salvou, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente está, talvez possa ter um módulo de simulação de robótica, alguma coisa assim. Muito bacana. Vamos lá para a próxima pergunta também do Jay e ele falou o seguinte, ultimamente tenho me perguntado por onde começar na IoT, qual seria a sua resposta? Inclusive, Fabio, eu vi um vídeo teu que tu fez a automação com a Alexa de uma maneira muito fácil, muito simples e eu até coloquei de referência em um vídeo meu do YouTube porque foi assim, eu vi lá, eu vi lá que você está. que eu vi assim de como comunicar um Arduino ou um ESP com a Alexa, assim, porque, olha, às vezes a gente vai ver na internet que tem umas coisas mó volta e daí tu, meu, eu quero só uma coisa simples, eu só quero usar. Eu estava numa época meio viciado, não vou falar o nome aqui senão ela vai ligar ali, mas é, meio viciado aqui em fazer coisas e agora descobri que tem uma Smart Band que tem, aí eu acho que eu consegui comprar ela para ficar falando e automatizando aqui as coisas. Nossa, melhor ainda. E quais são as dicas que tu dá para começar então no IoT? É, IoT é um universo muito amplo, né? Então, assim, é um pouco difícil falar por onde começar, vai depender do seu interesse. Se você quer trabalhar com hardware, desenvolver um hardware, a parte sensor, então, eu recomendo que você comece entendendo ali a parte mais hardware, mais sistemas embarcados, né? Que é isso, né? Realmente. E a parte de conectividade e tal, e aí vai subir um pouco para redes também. Então, se você vai fazer hardware é isso. Agora, se você for para outra camada, que é mais análise de dados, aí eu recomendo que você aprenda bastante Python, visualização, inteligência artificial, machine learning com os dados. Na verdade, o que a gente vai fazer é o tratamento dos dados lá em cima, né? Mas assim, a parte de baixo nível de hardware hoje é muito bacana, porque você tem o SP32, tem SP8266, acessível, dá para fazer muita coisa. Eu recomendaria, se você for para o hardware, fazer aplicações na sua casa. Começar a controlar a lâmpada, começar a verificar se a porta está aberta ou fechada. Enfim, são coisas simples, mas que te dão ali um know-how para você começar a fazer projetos de aplicações mais específicas. E em breve também já vai poder estar utilizando o franzilinho Wi-Fi para fazer as operações. E dá para programar em Python. Falando em Python, é uma linguagem que eu demorei para começar e estudar a fundo, mas eu estou ultimamente me estudando cada vez mais e eu recomendo para quem está procurando uma linguagem, o Python dá para fazer muita coisa, inclusive na parte de ciência de dados que é uma área bem necessitada de profissionais. Então, eu estou gostando muito de aprender e aplicar Python em muitas coisas do dia a dia, até para como fazer ferramentas de teste, o Python ajuda bastante para testar alguma coisa ou para te ajudar em alguma rotina que você tem que ficar refazendo várias vezes a mesma coisa. até mesmo como você, como desenvolvedor de hardware, pode usar o Python como uma ferramenta para te ajudar. Não necessariamente como uma aplicação, usando o Python para aplicar no seu projeto, mas como uma ferramenta. E sobre a Franz Niu Wi-Fi, ela está prevista então para sair ainda esse ano? A Franz Niu Wi-Fi nós estamos na luta. A gente vai ter agora uma iniciativa no Embarcados, a gente vai montar um lote de placas e vai ter acesso só a placas para a comunidade de uma forma bacana. Quem participar lá vai ser tipo um concurso cultural pode receber as placas. Gente, vamos participar do concurso cultural aí, vamos lá. A gente vai abrir isso entre agosto e setembro. E eu acho que a final vai ser aqui na Júlia Leves, né? Aí, ó. Vai ter uma semana de projetos aqui. Aí, a gente vai ter essa iniciativa, a princípio vai ser com essa versão que ainda é a versão você conseguir pegar essa placa Developer Edition. Vai ser a única e acabou, não vai ter mais. A não ser que alguém faça, o projeto está aberto, alguém faça. mas... E aí, depois a gente... Depois dessa ação em setembro, a gente vai fazer o lote, que aí é o lote... Já... O conector vai ser... Outro conector USB, não vai ser esse. E aí, dá uma melhorada no design para deixar mais... É interessante. Então, a gente pretende fazer esse lote de 100, mas para a comunidade ter acesso às ferramentas e aí, no final do ano, ter um lote. Aí, tem que ver quanto que a gente vai conseguir fazer, como que vai ser de uma versão mais para o mercado. E vocês pretendem comercializar isso em um e-commerce próprio ou não tem muitas ideias, tem algum parceiro, alguma coisa assim? É, esse é um lance que a gente está vendo ainda como estruturar, né? O Franzenil, até hoje, não é uma empresa. Olha só! É, porque a gente... Eu tentei, ao máximo, não... Não fazer que a empresa dependesse de recursos financeiros para sobreviver. Então, a ideia foi sempre ter uma comunidade ativa, mas a gente sabe que não adianta você ter a comunidade orgânica, que se você não conseguir entregar o hardware, ninguém vai ter o hardware, porque é difícil fabricar. Enfim, então a gente está pensando como fazer. A princípio, são parceiros que vão fornecer como a gente já faz hoje com outras... Algumas lojas no Brasil na Franzenil do yourself. Então, a princípio é isso. Ah, tá. Não esquece de compartilhar com a gente para a gente poder... Sim, com certeza. Para a gente poder adquirir também a Franzenil Wi-Fi. Sim. E, ó, o Drabod vai precisar até de uma atualização. Que é esse 32Q? Ah, vamos fazer um vídeo agora. É, então, vamos fazer com a Franzenil Wi-Fi. A venda em machine será feita com a Franzenil Wi-Fi, então. Compromisso. Beleza, perfeito. A venda em machine vocês vão poder comprar itens exclusivos do Julia Labs aqui para me alimentar agora. Não só tomar água, vou me alimentar também com a Franzenil Wi-Fi. E daí vai ser, então, programação em parto. Acho que vou ter que aprender em parto aqui, galera. Em parto vai... Acho que é bacana. É uma abordagem interessante que assim que eu estou achando bacana. O projeto MicroPyte, CircuitPython, que é o CircuitPython é liderado pela DaFruit. Eles estão trabalhando de uma forma bem legal para entregar o projeto para a comunidade trabalhar de forma eficiente mesmo para mim, controladores. Nossa, muito bacana. Vamos lá. Vou pegando agora as últimas perguntas, pessoal. Vocês mandaram muitas perguntas, gente. A gente pode responder depois. Vamos lá. O Henrique Sintra 12 perguntou. Pergunta. Ele como professor incentiva a criação de empresa júnior na universidade como forma de conseguir materializar uma ideia e poder futuramente dar prosseguimento na mesma no caso de já tentar empreender e talvez até construir uma empresa já direto na universidade? Eu recomendo. Se você tiver a oportunidade de participar de uma empresa júnior, é muito importante. E aí, você vai desenvolver tanta parte de lá mais profissional, atendendo projetos reais. Então, isso vai ser ótimo. Mas, se você não tiver a oportunidade, participe de algum projeto na instituição. Se você não tiver também possibilidade de participar de algum projeto, sei lá, projeto de robótica, enfim, participe de algum projeto open source. Por exemplo, a Fresenim. Aí, tá vendo? A gente recebe muitos estudantes pra colaborar. então, assim, eu acho que é uma oportunidade pra quem tá iniciando, né, se não tiver a oportunidade de ir profissional, ali, estágio, enfim, ter uma experiência de fazer um projeto, né, que é um projeto que tá acontecendo, ele tá acontecendo, então, você pode contribuir, enfim, você pode usar ele de várias formas. Tem gente que tá usando pra fazer TCC, tem gente que tá usando pra desenvolver, sei lá, alguma área específica, né, então, não só a Fresenim, né, eu coloquei a Fresenim porque é o que a gente tá, mas tem vários projetos open source. Tem pra oferecer aqui pro pessoal. Mas tem vários projetos open source no mundo que você pode fazer algo nesse sentido. Então, eu recomendo, acho que é uma boa oportunidade e na hora que você for na entrevista, ah, o que você fez, né, às vezes você vai falar, eu fiz isso, 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 mas é difícil a pessoa, será que ele fez mesmo? Aí você fala, tá aqui o projeto no GitHub, olha a minha contribuição aqui. Acho que isso é muito bacana mesmo, porque acho que uma coisa que não dá pra fazer é ficar meio que parado esperando a faculdade te deixar prontinho, né, e isso não só faculdade, no curso técnico ou em qualquer experiência até de trabalho que tu estiver tendo, poxa, ficar sentadinho lá pensando, não, agora é a oportunidade perfeita pra eu me sentar aqui e todo mundo me ensinar tudo que eu preciso pra minha vida. isso não vai acontecer, gente, não vai acontecer mesmo e assim, vai ficar perdendo tempo só mesmo se tu achar que não tem que fazer alguma coisa, né, tem que ser muito ativo. Tem que aproveitar essa jornada aí da melhor forma possível. É, e construindo projetos pessoais ali, ah, vou automatizar alguma coisa na minha casa pra experimentar isso, vou fazer uma obtinha, vou fazer, enfim, existem tantos projetos daqueles mais clichês e basicões que a galera já deixa ali disponível pra, tenta fazer aí pra explorar esse conhecimento, pra ter essa experiência e registrar isso de alguma forma também pra poder mostrar depois. Pode ser o projeto da Horta Inteligente, pode ser a tranca do teu quarto, mas, poxa, tu poder mostrar de verdade tu fez aquilo e que tu enfrentou alguns desafios muito personalizados pro problema que tu tinha, acho que é super válido. Quer ver um projeto que eu, eu posso compartilhar um projeto que eu fiz aqui recentemente? Recentemente não, já faz dois anos que eu estou lá no Hackster e como é que eu faço? Vamos fazer o seguinte, tu me passa o link e eu abro ele aqui. É, beleza. Assim, não é um projeto que eu apliquei e tal, não é pra mim, mas vocês vão gostar. Tu pode me passar ele pelo WhatsApp ali? Posso. Porque daí eu estou com ele aberto nesse outro aqui. Posso sim. Entendi. E hoje a gente tem acesso a ferramentas que antigamente não tinha, né? Então, às vezes até mesmo simuladores, né? Ou placas estão mais acessíveis do que antigamente, né? Nossa, muito mais. Muito mais mesmo. Eu estou com vontade de fazer, Fábio, uma versão dessas placas também parecidas com o S32, parecidas com a com a Franzininho Wi-Fi, só que do Julia Labs mesmo, uma plaquinha com a nossa carinha. Também queria umas dicas de ti como que eu poderia começar, como que tu começou a fazer a tua e que que tretas que tu enfrentou aí que tu já disse assim, ó, não vai por esse caminho ou vai por esse caminho que tu pode compartilhar nesse sentido comigo. Beleza, conta comigo. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, é, vou compartilhar a tela aqui, mas acho que vai quebrar a live inteira, calma aí. É, a gente não tinha previsto, né? Ó, eu acho que, é, quebrou aqui, quebrou a live, mas, é, tu pode ir falando sobre o projeto que eu vou rolando aqui pro pessoal e eu vou deixar aqui também. esse projeto, ele foi um presente que eu fiz pra minha sobrinha, né, então, não tem nada a ver com profissional, nada, mas eu fiz o projeto ali e falei, por que não outros tios babões podem dar um presente pra sobrinha, né? Então, eu deixei disponível aí, no caso, no Haxer, né? Então, eu documentei e isso pode ser que inspire outras pessoas a fazer. Então, mesmo sendo, como você comentou, a fechadura, sendo alguma coisa que você, né, fez ali pessoalmente, né, pra você, você pode compartilhar e isso vai somar. então, no caso aí, foi um projeto feito com aqueles módulos de MP3, né, prontos e ela pode escolher quatro modos, tem quatro modos de operação, né, que ela pode colocar só música, né, então, eu peguei um monte de música, coloquei no cartão SD, mas tem o modo de contar histórias, tem o modo que é um joguinho que ele sorteia um som de algum bicho, ela tem que falar qual que é o bichinho e tem o modo quatro que é o de música de dormir. Isso ela tinha dois anos e tá lá até hoje, foi feito com caixa de papelão, né, componentes aí que eu consegui fazer, montei o circuito lá dentro e tá aí, ó. Nossa, muito bonitinho, ficou com uma carinha muito legal, olha só esse. É, eu tentei ter essa pegada meio retrô pra que ela pudesse ter algo assim que ficasse mais, vamos dizer, associada à infância dela, né, e lógico que também tem essa pegada retrô, então, foi algo assim, simples, né, não foi tão difícil, mas que pode inspirar outras pessoas, assim, nesse caso, assim, de compartilhamento de conhecimento. É, e tem um valor muito legal, assim, quando a gente pode presentear as pessoas com alguma coisa que a gente construiu, né, que a gente dedicou um tempo, um trabalho ali pra fazer aquilo acontecer, eu acho que é muito especial isso, então, nossa, ficou muito bonitinho, que legal, eu gostei, assim, me deu uma ideia aqui, me deu umas ideias, bacana, porque eu acho que eu vou querer presentear algumas pessoas aqui com alguma coisa mais parecida. Dá pra fazer, nossa, é, dá pra fazer e depois presentear, sei lá, alguma coisa no sentido, fazer uma caixinha, alguma coisa assim. Eu gostei muito do modo de contar histórias, porque as crianças gostam muito, muito, né, e eu tenho algumas pessoas na minha família que estão muito longe de mim, então, poxa, poder gravar uma história contada, depois poder dar essa que fui eu que construí pra pessoa poder, né, escutar, então, acho que é muito legal mesmo. Essa é uma ideia bacana, assim, eu, no caso, eu peguei histórias já, né, contadas por outras pessoas, mas seria interessante ter a voz, nossa, gravada, né? Nossa, muito legal mesmo, muito legal. Fabio, foi, meu, um prazer conversar contigo. Prazer meu. Muita experiência que tu pôde compartilhar aqui com a gente, e eu acho que, assim, a gente não, nem entramos em diversos assuntos que eu ainda queria entrar aqui, porque eu acho que a conversa iria ser muito longa. Eu acho que a gente tem que marcar um outro momento só pra gente falar de Open Harder e as suas experiências no Open Harder, que eu tava super curioso, tem um monte de perguntas, mas acho que a gente se estendeu em tanta coisa que nem deu tempo. Mas dá pra gente marcar um assunto só específico sobre Open Harder, acho que é um assunto bacana pra gente explorar. Sim, e daí vai ser onde também eu vou querer adquirir alguns conhecimentos, porque eu já conversei com o pessoal aqui, e até quando eu tava dando essa ideia pro pessoal de a gente desenvolver uma placa nossa com a carinha do laboratório, e eu quero atacar num ponto onde a placa precisa ser muito bonita, sabe, cheia de desenhinhos e coisas, até pra aproximar algumas meninas desse universo, trazer, tipo, um artefato que seja quase como uma, igual brinco, assim, uma joia, uma coisa muito bonita, e a gente quer fazer esse projeto acontecer, e eu acho que, assim, se eu puder entrar em contato contigo pra tirar essas dúvidas, aí vai ser excelente pra mim, a galera também vai agradecer muito. Fico à disposição, só me chamar. Então eu vou chamar mesmo, porque eu falo pro pessoal, eu chamo mesmo, então a gente vai entrar em contato. É, às vezes tá meio corrido, assim, final de semana pra mim é mais tranquilo, né, a semana é meio puxada, imagina. Mas sempre a gente agendando, não tem problema nenhum, a gente consegue bater um papo legal e compartilhar e ajudar, né, contribuir. Acho que isso é importante. Nossa, que massa. Antes da gente se despedir aqui, se tu quiser deixar alguma rede, algum local onde o pessoal possa te encontrar, possa conversar melhor contigo, pode compartilhar aqui com o pessoal, que o pessoal já vai seguir, e também tirando as outras dúvidas que a gente não conseguiu pegar aqui de perguntas, né? Isso. Assim, eu hoje sou mais ativo no Instagram, né, então, no Instagram eu fico lá todo dia, ou, sei lá, quando é todo dia, pelo menos, tento manter uma cadência ali de publicações, e aí tem o YouTube também, eu vou colocar aqui o meu About Me, aí quem quiser ver onde achar melhor, tem várias formas ali. então, manda aqui no WhatsApp, né? Pode mandar direto lá no chat da Twitch, se tu quiser. Ah, é, eu tô acerto. Daí o pessoal já acessa direto lá. Eu, sinceramente, assim, desculpa, mas eu só, eu não uso aqui o Twitch, pra mim, acho que é a segunda vez que eu venho aqui. Olha só. Então tem que aprender também. Nossa, a comunidade de tecnologia aqui é maravilhosa, tem uma galera aqui que desenvolve os projetos muito legais. legal, bacana. Então, eu deixei ali o aboutme barra fabio.souza e também eu vou deixar do Franzininho pra quem tiver interesse. A gente tá numa fase agora de dar uma organização nas coisas do Franzininho e quem quiser participar fica à vontade, né, essa parte de simuladores, agora a gente tem suporte de simuladores, então tem desde o bit até aplicações web sendo desenvolvidas, então, fica aí o convite pra todo mundo que quiser participar. Ai, que bacana. Então é isso, Fábio, muito obrigada, muito boa noite, eu vou me despedir de ti agora e daí eu vou ficar aqui com o pessoal mais uns minutinhos que ainda vai fofocar um pouquinho, mas muito obrigado pela participação, por ter topado e participado do LabCast, acho que foi uma experiência incrível, eu te agradeço muito mesmo. Eu agradeço pelo convite, agradeço o pessoal que participou e assim, acho que é importante a gente manter as conversas em dia e tentar ao máximo a comunidade se apoiar pra que a gente consiga construir projetos bacanas assim como você tá fazendo o eletroblox, blox, né? Isso. E a gente tá tentando fazer algo bacana na Franzeninho, a gente quer criar um ecossistema fortalecido aqui no Brasil como é em outros países, né? Só que a gente ainda tem muito o que fazer pra que esse ecossistema esteja estabelecido, mas não é impossível e isso é um desafio pra gente, então eu fico disponível aí pra quem quiser conversar, quem quiser dicas de carreira também, me dá um toque, a gente vai conversando, beleza? Brigadão mesmo. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Que presença maravilhosa, não é mesmo? Nossa. Ô, Davi, chegou bem no finalzinho do LabCast, chegou só no finalzinho. Gente, estão gostando do LabCast? Vocês têm sugestões pro LabCast melhorar cada vez mais? Vocês têm sugestões de pessoas pra gente trazer aqui pra conversar com a gente também, trocar essa ideia bacanuda sobre desenvolver tecnologia, sobre trabalhar com tecnologia, sobre fazer projetos com tecnologia? Poxa, gente, mas, ó, obrigado pela presença de todo mundo, tenho certeza que vocês gostaram aí do bate-papo, que vocês estão curtindo o LabCast acontecer agora neste formato atualizado, nesta versão nova, né? Antes da gente se despedir e mandar uma ride pra alguém muito bacanudo que também está fazendo conteúdo sobre ciência e tecnologia aqui na Twitch, quero dar um preview pra vocês, pra vocês se prepararem pra nossa live de amanhã, porque amanhã nós temos uma tarefa extremamente importante, extremamente audaciosa, que é fazer a instalação dos LEDs RGB endereçáveis no laboratório com a possibilidade de a gente mexer nas cores e nos efeitos por aplicativo, tá? As fitas de LED estão compradas e hoje mesmo eu já fiz uma gambiarra, vocês não estão vendo a gambiarra porque está tudo coladinho com fita, dos LEDs ficarem ali bonitinho na minha cabeça, mas a partir de amanhã a gente vai botar nessa bancada inteira aqui os LEDs, ou talvez nessa aqui de trás, e se tiver o suficiente de fita de LED a gente bota nos dois. Meu povo, bora lá? Bora raidar então? Quem está online hoje? Quem está online? Olha só, olha só quem está online. Gente, faz muito tempo que a gente não dá uma raid para essa pessoinha que é o Dornelis TV. Vocês conhecem? Aquele que fica aqui no chat de vez em quando mandando umas críticas construtivas e dolorosas? É o Dornelis TV que hoje está fazendo teste para pleno, full stack PHP. Olha isso. Ah, ele me contou disso. Ele está fazendo uma Pokédex. Ele conseguiu uma oportunidade bacana e entrar em uma empresa bem legal. E o teste para entrar nessa empresa é fazer uma Pokédex. E ele está fazendo em live com o pessoal. Então, acho que vai ser uma boa gente acompanhar esse desenvolvimento aí. Ele está num cenário muito do bonito. Está num cenário todo renovado, cheio de LEDs, azuis ali. Beijo, meu povo. fiquem bem. Boa semana. Que vocês já estejam organizando a semana para cumprir as metas da semana bem bonitinho. E a gente se vê amanhã. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bora raidar, meu povo. Fui. Tchau.